E aí Pra você que se liga na FAF TV, bem-vindos à primeira rodada da Copa Alagoas E é claro, você na casa do futebol guerreiro, aqui na FAF TV Muito boa noite, Felipe, seja bem-vindo a mais essa grande transmissão da Copa Alagoas Starbet FC Muito boa noite, tidos, né, pra você na faixa aqui através da FAF TV Expectativa de um jogo muito bom, essas equipes que já fazem o segundo confronto entre elas, né Na semana passada a gente teve o início, aliás, não na semana passada Por aqui, arbitragem do jogo, é ele, Carlos Vitor, que vem se chacando muito também O árbitro Carlos Vitor, árbitro importante pra essa primeira rodada da Copa Alagoas Assistente número 1, Carlos Alberto Alves da Silva Assistente 2, Marias de Fátima E o quarto árbitro, Edivaldo Gomes dos Santos Bola rolando para esse primeiro tempo da Copa Alagoas, aqui na tela da FAF TV Pra você curtir com a gente, vai compartilhando o link No intervalo a gente vai trazer pra vocês tudo que tá acontecendo nos outros jogos Dormindo ali o Lima Trabalha com o João Carlos Rodrigo Mucuri, tentou o passe com o Felipe Recupera o Trindade Olha o Rodrigo Mucuri, fez o passe na frente Olha o Canga, foi pro X1 Mais atrás tinha o Mucuri, Canga cortou, bateu Foi travado, olha o gol Gol Do Muricy Dele Rodrigo Mucuri Passe pra ele Pro Canga Devolveu Que bola foi essa do Lima Na assistência, na cara do gol Manda pro fundo do gol Rodrigo Mucuri 1x0 o Muricy do Juca Sampaio Felipe E a gente percebe como foi importante o contra-ataque A bola sobra dentro da área Você curtir com a gente? Olha aí, toda trama Recebe o Canga Vem na mordida ali O Caio ficou Finalizou o Canga Sobrou com o Lima Ele deu de primeira Que chute Com uma atacada de bilhar, Felipe E a visão que teve o Lima Quando percebe que tava de costas pro gol E tava marcado E aí o Mucuri veio de frente Ele só dá um toquinho pra frente Dá aquela ajeitada e diz Mucuri, coloca a bola pra dentro E ele vai lá e obedece E o Mucuri faz mais um gol Pra isso, só deu Thales Nas iniciativas de ataque da equipe do CSE Vem Muricy com o Lima O ataque é bom Bola na segunda Trava, olha o gol! Gol! Do Muricy! Dele! Do camisa 25 Alfredo! Depois de linda troca de passe O Muricy envolvente Vem pra cima No leve toque de cabeça E completa pro fundo do gol 2x0 o Muricy no Juca Sampaio Que jogo é esse, Felipe? É o Muricy propondo, atacando E tá aí Mais um gol do Muricy, Felipe Muito boa jogada do Lima Que chegava por ali O cruzamento praticamente com a mão, né Léo? Praticamente com a mão E a boa cabeçada do Alfredo Pegou no contrapé Do Edmar Sucuri Defensivamente Boa bola pro Ciel Tem velocidade Tem campo pra ele Vem pra cima o Ciel Carrega na canhota Pra cima do Jefferson Vem no gás o Jefferson E recupera Limpo Na bola Seguro Firme Tranquilo Sai jogando na habilidade Talisca Domina Fez uma graça pra cima do Felipe O que corre esse Felipe também O que ajuda nesse meio campo Do Ítalo Tem o Palacios Ele domina Tem muita força Vai daí, Palacios Preparou Cortou bonito Palacios Bateu Pra fora Ele se lamenta Chuta o gramado E tá aí na tela Olha o Palacios De pé na canhota Pra fora A finalização do atacante do Muricy No momento em que apita Pela última vez Carlos Vitor Final de jogo No Juca Sampaio Zero pra o CSE Dois pra o Muricy